Fala galera, é o canal Gameplay M2 aqui que fala É o boneco galera, como eu pedi lá pra vocês Lá no Facebook, eu pedi pra galera que quisesse um salve Pra deixar um comentário E aí todo mundo, uma galera Deixa o fome mais de 80 comentários E eu vou dividir esse salve em duas partes Pro vídeo não ficar tão chato assim O comecinho, tá certo? Eu vou falar metade agora e depois a outra metade Eu vou deixar no final do vídeo Então se eu não falei o nome de você agora Não se preocupe, com certeza no final do filme Vai estar lá o seu nome e o seu canal Quem pediu pra divulgar, tá aqui embaixo na descrição Todo mundo que pediu, eu coloquei E eu vou começar galera Primeiramente, quero agradecer um grande salve Um abraço pro meu parceiro O Julio Henrique, Gustavo Magalhães O Jonathan Smith, Leonardo Souza Lipe Ferreira, o Lucas Silveira Debinho Silva, Jonathan Gimenez O Igor Hawks Gabriel Daniel Nascimento, Luiz Guilherme Júnior Toninho Souza, Eron Júnior Tiaguinho Santos, João Pedro Gabriel Leonardo, João Carvalho Lucas Salvador, Guilherme Silva Rianz Henrique, Maicon PJL O Irio Gimenez O Daniel Jonathan O Arthur Dias Salve pro canal DiasGoPlay Grande abraço aí pra galera do DiasGoPlay O Robert dos Anjos Pediu um salve Pediu pra divulgar o canal dele O canal do Robert dos Santos Tá aqui embaixo na descrição Quem quiser dar uma conferida Tá aqui o primeiro link na descrição O Guilherme Breno Salve pro Guilherme Breno Lucas Ferrazani Lucas Ferrazani O Lohan Martins Salve também pro Júnior Amorim Luiz Fernando Ale Martins William Cordeiro Augusto Freitas Victor Santos Wagner Drills HS Rodrigo Mil Graus Mods O Cauã Santiago Vinicius Wittman O Cauã Gustavo de Punha Rafael Ferreira Rafa YT Youtube eu acho O Ranieri Leal Silveira O Raniel Leal Oliveira O Solano Solano Cinec Cinec Que o qual é esse? Sei lá que nome é esse Muito doido Leandro Rodrigues E pediu pra divulgar o canal dele Chamado LLV Game Show Infelizmente ele não deixou o link do canal dele Mas vai um salve aí pro Leandro O Cauã Pereira Vini Salve O Caio Miguel pediu um salve também E divulgar o canal dele O canal do Caio Miguel Tá aqui embaixo na descrição Então vai lá dar uma conferida Tá certo? O Breno Moreira Um salve meu brother Ele pediu um salve E também um salve para o Snot Game Um salve aí pra galera do Snot Game Deve ser o canal dele Ele não deixou o link O Emerson Silva O grande salve O maluco Valeu Hashtag MarcianosBR 300 subs É nós estamos juntos E o resto galera vai ficar pro final do vídeo Então se eu não fazer Valeu o nome de vocês Não se preocupe No finalzinho do vídeo Eu vou colocar o salve pra vocês Tá certo? O que que pegou pra você Tá feliz desse jeito menino? Eu tava jogando Com um dos melhores jogadores Do Destiny do Brasil Legal É BZF Vícata 2 contra 2 É 3 contra 3 É BZF Ah então vai dar Só vai dar BCA aqui mesmo Só vai dar BCA Pega logo a carabina especial Pega essa maconha Eu vou lá na visão Tem que pegar Pega a maconha que eu vou pegar o oculto Beleza Beleza Opa já foi um Já foi um Já foi um Já foi um Eu quero pegar a carabina Porra filha da puta Ele me matou Doido Ó o vineiro Boa prazer Vou pegar o lobo mau Vai Vai lá Pega o lobo mau Pega o lobo mau Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Ah não Matei Matei Pegaram meu fluxo aí Sacou isso aí Que merda Que merda Ah fudeu Ah não Deixa que eu pego Deixa que eu pego o lobo mau Deixa que eu pego o lobo mau Ah Pegou pegou Pega o lobo mau Ó o carinha O carinha Mata 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 Ah não Mentira 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 Toma Cadê o outro Cadê o outro Vamos dar o pulo do gato Ah velho Não dá O cara Estamos dando convite aqui O cara Não Manda ele vir pra cara Ó vou pegar o cuto aí Faz a festa O seu time está escuro O seu time está escuro Ixi Cai Puta que pariu Fudeu O seu time está escondendo O seu time está escondendo Pega o lobinho Pega o lobinho Vai levar um headshot A filha da cura Aqui ó Não Não É na headshot Filho Eu também Porra Vocês dois se mataram Bicho Vão se fuder Doido Caralho Foi um pra cada outro Foi um soco pra cada Ah poxa Inferno Goud Só mais uma morte Só mais uma morte Mata Mata Morre Morre Boa Ganhamos Ae Mata A porra Do Tem mais uma rodada Aquele Rocks vs Stunters que dá 13 mil E tinha isso O cara a rodada A demora Sou eu Sai dentro desse carro Ai Mas tá no outro time Pô Coa Aça aí Laira Sua Sua Mata Mata E aí Eu vou pegar outro fluxo Se liga Se esconde aí Pra não dar merda Tá aí não Loco Ah Então Pô 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 Pra deles Caralho Doido O skin Não tem nada Skin infected Peguei Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Caralho E aí Maurício Tu viu o grupo do paintball que te colocaram lá Não Não preste a edição não Vem lá depois Se alguém fez dar em mim eu morro E aí Luiz Gustavo tá aqui E aí Luiz Tá aqui ó Eu vim esse Seu número é 9 Ah não 9195 7306 Cacai 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 Tá porra Ô doido E aí viado E aí cara Tô indo Vai desvia cacete Ah porra vai se fuder mano Porra Joguei granado no cara Bomba e caralho a 4 e não morreu Vamo lá God Mais um mais um mais um Você está onando Edmilson Aê porra Caralho Fia da puta Mate logo skin Skin infected Caralho que foda Graças Porra Caralho 28 mil Uma graninha boa E aí galera você que chegou agora Continuando Mais um salve Um salve Um salve Um salve Um salve Rafael Um salve 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 Tchau.